O Internacional 2x1 de virada no gigante, quebrando a sequência de vitória do Grêmio. O Internacional está praticamente assinando o Tetra Campeonato Brasileiro, temporada 2020. Uma festa dos jogadores em campo. O Abel Braga consegue quebrar o tabu desses carros que nós. O Grêmio saiu ganhando com o JPM. O ponto em parte agora é de mil, subterna o JPM. As reclamações dos Grêmios. Grande vitória do Internacional. Um jogo em um ex-presidente clássico. Grande vitória. Grande vitória. Espetacular. Um grande... Não, não. Já é, na minha opinião. Tetra Campeonato Brasileiro. Colorado já pode preparar os pôsteres. Pode preparar as faixas. O Internacional está se encaminhando para a sua maior conquista. A oitava vitória. E é a teta campeão. Eu já tinha falado nos meus comentários, nas minhas lives. Se o Inter passasse por São Paulo, na minha opinião, o título está encaminhando. Grande vitória. Mas uma festa, quase uma final de campeonato. Uma emoção fantástica. O Internacional desvirada nos últimos minutos. Consegue uma sensacional direção. E nós ninguém acreditava. Estávamos com a toalha jogada no ringue. E a toalha sai do ringue. Eu vou conversar com os deslutos colorados lá da minha volta. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Eu tinha falado. O Internacional acesse pelo São Paulo. Passasse por o trássico grenal. Torcida colorada. Fora o pôster. É campeão. É treta campeão brasileiro. Aê, pessoal. Grande vitória do Internacional desvirada. Tá, pessoal? Encerramos a live aqui. Vamos ver se em outro local a gente faz a nossa live pós-jogo. Um abraço.